E o SBT Interior começa com uma lamentável constatação. Já está virando rotina em Rio Preto. Mais uma escola municipal foi invadida nesta noite. Desta vez foi na escola Lídia Sanfelice, que fica na Vila Ideal, região leste da cidade. Foram levados eletrodomésticos e comidas. Com esta, já sobe para 26 o número de escolas invadidas por criminosos nos últimos dois meses em Rio Preto. E os pais, claro, estão preocupados. William deixa a filha na escola bem cedinho, mas o sentimento é de insegurança. A gente fica meio preocupado, né? Mas não tem o que fazer, a gente tem que deixar as crianças, né? O medo dele e de outros pais não é à toa. É que essa escola municipal no residencial Romano Calil foi alvo de vândalos. A parte externa de um ar-condicionado foi furtada. A gente fica assustado, né? Porque não é normal, né? Eu acho que não é normal, mas a gente fica assustado. E hoje nós temos medo de deixar as crianças nossas aqui. A gente é inseguro. E os casos de vandalismo nas escolas municipais de Rio Preto não param de crescer. Nos últimos dois meses, foram 26 unidades invadidas. Duas no fim de semana. A escola Cinderela, que fica no Jardim Conceição, foi alvo dos bandidos pela segunda vez. A unidade já havia sido invadida no dia 16 de novembro. Desta vez, os ladrões arrombaram a porta da secretaria, quebraram computadores e levaram uma cesta básica. A outra escola invadida foi a ministro Aldo Rabelo, no Lealdade e Amizade. Os criminosos comeram parte da merenda que estava dentro da dispensa. Eles também levaram equipamentos eletrônicos e brinquedos das crianças. Segundo a secretária de educação, todas as unidades possuem sistema de alarmes. Ela diz ainda que quando acontece uma invasão, o município tem prejuízo e transtornos. Mas que tudo é feito para que as crianças sejam as menos prejudicadas. Nós buscamos, juntamente com a prefeitura, organizar ações para a gente prevenir esse tipo de acontecimento. Nós investimos também na implementação do sistema de alarme. Tudo isso foi feito juntamente com a polícia militar, a guarda municipal. Além do sistema de alarmes, a secretaria de educação disse que está em andamento um projeto de implantação de câmeras nas escolas, que agora depende da aprovação da Secretaria Nacional de Segurança em Brasília.